Meu amigos, até mais uma hora, chegamos no jogo, essa aqui na Arena Arepeu, elas vão para a galera de Calcai, hoje é solo galera, Davi Oliveira, uma hora viu, talhando as Araújo, isso a Arena Arepeetidora já começa com tudo, o cu bate ali, e o João Vitor não tem o domínio, neblina. Galera, compartilha o vídeo, se inscreve aí no canal, dá essa moral para a TVC Futuro, e Serena Arepeetidora vai um pouco do futebol mundial, é aqui na tela da TVC Futuro. Tomás puxa ali os cabelos, do cabeça de rolo, ele não gosta, a bola fica ali no pé do vaqueiro, domina, levanta a cabeça e toca ali, não vem, Brad, Brad com seu cérebro morto. Joy deixa o corpo ali no vaqueiro, peroba, chega ali, passa no cu no bar ali, a fera peroba, a bola fica aqui no cabeça de rolo no teu domínio. Gotex na fusão errada, tá acabando com o jogo, você vê aqui a fera, Gotex na fusão errada. Ele que se preparou, se preparou muito para esse jogão aqui, o jogo segue paralisado. Bora Bill, bora Bill. Esse quando ele bate no time do cabeça de rolo, Gotex, sobe na bola, parada, já tá autorizado no cabeça de rolo, batido direto, a bola vai passando, vai correndo lá, vai ficando lá no pé do Granduz. Ele domina, chega Tomás na marcação, Tomás, perdeu, ganhou, toma de chute na canela, chega perdido, churrasco de gato ali, demonstrando muita qualidade, bateu, capivara, botou ali. A bola passou direto, chega Granduz, que jogão aqui na arena, bate de canota, tira, perdeu, olho de vidro. Mirão, vem pancada, tira mais uma, perdeu, churrasco de cachorro. Hamilton, dominou, girou, pode bater no gol, limpou, lá vem pancada, chega Granduz ali, abafou no Jefferson, domina, deixa com o Mirão. Mirão, bate direto, sobe Romário, jogão na arena, o jogo já começa com tudo, você que não tá assistindo, não tá perdendo absolutamente nada. Neblina, vai de novo aí, Tomás, vai, 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 vai que nem bom pra cima do Neblina, Neblina passa ali a nuca do barro, chega perdido, perdido, churrasco de gato, Brad, perdão. Pedale para o Neblina, Neblina abriu do outro lado aqui com o Peroba, bota velocidade, bate no primeiro, pau, tira mais uma ali, a zaga do time do Gonzalo, vem falhando muito ali. E o time do Cabeça de Rolão, desperdiçou a última oportunidade, cu. Mirão, bota ali entre as pernas do cu. Minha bola vai saindo, lateral. Wendel Donizete, da minha grupana ao vivo, Tomás, toca ali no cu, Joy, dá um carrinho nela, chega Jefferson, afasta o perigo, sobe ali o Henrique. Nelson Mandela no teu domínio, Brad, deixa ali para o Neblina, bate a bola, explode no pote, que pressão do time do Cabeça de Rolão. Tira Romário, Neblina de novo, tem espaço, batal, que goleiraço sem dar rebote, a Lenda Gonzalo defende mais uma. Joalisson Barros, Railão Souza. Daqui a pouco tem pancada de chuva, galera. Tempo fechado aqui na arena. Vaqueiro, toca no meio, Cabeça de Rolão, bota velocidade, puxou, toma ele de carrinho ali na perna do Cabeça de Rolão, o hábito marca falta. Revaldo Alibari, time do Cabeça de Rolão, aluzão para toda a galera lá de Goianesa, lá do Fujioca. Que sepa, pra ouvir o Alibari, o aluzão para o Gustavo SBTK. Tem a rapaziada lá, amigo dele, que eu esqueci o nome. Bora, Bill! E o Bill ali tá vendendo relógio, rapaziada, relógio parado, é só falar com o Bill. Bora, Bill! Sobe o Mário. Peroba, dominou, pode bater no gol, chega perdido, a marcação bate, cruzado, tira mais um. Além da Gonzalez, o maior goleiro do mundo. Meio, você vai gober ao vivo, o Alex Oliveira. Ian Cristian. André Siqueira Barbosa, a bola vai ir no segundo posto, sobe neblina ali, a bola vai correndo muito, vai ficando nos braços do lendário. Gonzalez, o maior goleiro do mundo. Joy, domina, vira do outro lado com o cu, cu solta no pedido, churrasco de gambá, não tem o domínio. Toblin de bico do ponto, sobe o Mário. Brad Alicero, com seu cérebro danificado, não tem o domínio. Nelson, uma delas, chegou, peroba de novo, pode abrir ali com cabeça de rolo, não quis. Vaquero, bateu, bateu pra fora, longe do... Mãe, salai, 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 salai. Obrigado.